E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo do PES 2021 Mobile E muita gente me pediu pra falar sobre os novos Iconic Moments Muita gente me pediu pra mostrar o overall e mostrar a ficha técnica e muito mais Então manos, o app atualizou, né, que é o WeChat Muita gente pergunta qual aplicativo que eu uso, é o WeChat, beleza? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí, eu já estudo vendo esse vídeo há muito tempo E é como olhar os níveis no WeChat, beleza? Não é muito fácil, mas também não é muito difícil E eu mostro pra vocês depois em um próximo vídeo Então vamos bater aqui 5 mil likes nesse vídeo aqui, que eu faço esse próximo vídeo pra vocês, beleza? Prometo, se bater 5 mil likes, eu faço mostrando pra vocês como ver no WeChat Muito, muito top, beleza? O WeChat é bem top Então manos, hoje a gente vai ver o nível máximo de todos os novos Iconic Moments Sim, porque a Konami deu alguns novos Iconic Moments pra galera, tá? Apesar de ser repetido, né, por exemplo, eu recebi outro Back Embower, porém uma nova versão Mas é um Back Embower, né? Então a gente vai ver agora o nível máximo deles Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir nas redes sociais ArrobaJL Sports, é meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero dar um regadinho pra vocês Se liga aí só Ponto All Games, a sua loja de gift cards Aqui você encontra gift cards de várias plataformas Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix Loja Ponto All Games, compre gift card com toda a comunidade direto da sua residência Loja Ponto All Games, link na descrição Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo Bom galera, então aqui estamos com todos os novos Iconic Moments E como todos vocês sabem, o primeiro deles é o Lionel Messi Na verdade tem três versões do Messi Ou mais, na verdade tem cinco versões do Messi Mas aqui a gente só conseguiu ver duas Porque estão na base de dados por enquanto essas duas A gente tem essa primeira versão aqui Que é a versão Iconic do Messi Que veio pra galera que comprou a versão do Barcelona Edition no console Muita gente perguntando se vem também pro mobile Não dá pra saber né Porque a gente tem a compra de times também no mobile Porém a gente não sabe se vem assim pra gente comprar Mas essa é uma versão também muito boa Você coloca no Messi aqui no máximo, cara Ele vai ficar 101 de over Isso mesmo, cara, que você ouviu 101 de overall JL, é isso tudo mesmo? Cara, é Eu testei o Messi nem no máximo, tá? E é muito apelão Ele fica 100 de centroavante 100 de segundo atacante 101 de meio atacante E 101 de ponta direita Se você colocar o aumento de clube Ele vai pra 103 de overall É isso mesmo que você ouviu, cara 103 de overall Esse Messi é absurdo demais 103 ali de ponta direita Aí fica 102 de segundo atacante 102 de meio atacante 101 de centroavante É isso mesmo, cara Esse é o Messi mais apeludo da face da terra Então, mano, não tem só ele não Tem o outro Messi também Aquele Messi que tá com a chuteira na mão Que é muito top também Fera demais Esse Messi Ele também chega no máximo aí A 101 Quando você coloca o aumento de clube Ele fica 102, né? Porque é um Messi um pouco mais velho Que aquele outro Mas mesmo assim A apelação extrema 102 de overall Muito absurdo mesmo Tem também aí O novo David Becker, né? Que é a nova versão do David Becker Essa versão aí Pra quem pegar aí Vai ser muito fera demais Ela fica 99 ali, tá? Se você colocar ali, ó Na posição de volante De meia ligação Ele fica tudo 99 ali Tá bom? Se você colocar o aumento de clube Ele vai pra 101 de overall Ali no meio Então, é um Becker Absurdo 101 de volante 101 de meia ligação Ali Cara, muito top mesmo, mano Mano, vai ser insano esse Becker Na verdade, 101 de MLD, né? De MLD Muito bom mesmo De meia ligação Ele vai ficar 99 Cara, muito fera esse Becker Vem também o Ronaldinho Todo mundo tava pensando Que não vinha E a Konami confirmou O Ronaldinho até Em trailer, cara Muito fera demais Esse Ronaldinho vai ser Pelo Barcelona Um dos mais absurdos Iconics do jogo, cara 99, tá? Esse Ronaldinho De meia atacante Olha só Dá pra jogar também Com ele de segundo atacante Dá pra jogar com ele também Toda a parte do ataque ali Ele vai ficar 100 Com aumento de clube JL, que aumento de clube É esse que tu fala? É o uniforme, tá? Do clube Quando você pegar um Iconic Moment Por exemplo Tu contrata o Ronaldinho Ele é do Barcelona Tu vai lá e muda o time Pro Barcelona E coloca que ele aumenta O overall Beleza? Então esse Ronaldinho Vai ficar 100 de over ali De meia atacante Muito apelão, pessoal Bom, pessoal E não para por aí não Como vocês estão vendo Tem muito Iconic aqui, né? Pra quem viu o Van Basten Sabe que o Van Basten É muito apelão E pra quem ainda não tem Quem é novato no jogo O Van Basten Ele chega aí no máximo Aí, mano Muito apelão mesmo Ele chega aí a 99 de over E com o aumento de clube Ele fica 100 de overall Ali de centro avante Beleza? Vem também o Ronaldo Uma versão do Ronaldo De ponta esquerda Cara, muito bom mesmo Ele deveria pegar Pelo menos um 101 também Mas tá bom 100 de ponta direita ali E de centro avante Ele fica 101, beleza? Se você queria aí o Ronaldo Apeludo 101 de centro avante Vai ficar muito absurdo Ele deveria ficar 101 também É de ponta direita Mas de ponta esquerda Quer dizer, né? Mas tudo bem Então, manos Tá aí o Ronaldo Apeludo, né, cara? Rummenigge É a nova versão do Rummenigge aí Eu tenho uma outra versão Do Rummenigge Quem ganhou essa versão aí Comente aí embaixo Se você ganhou essa versão Segundo atacante Rummenigge E ele vai ficar 100, tá? Ali Com aumento de clube E 101 de centro avante Ou seja, essa versão do Rummenigge Ela vai ser muito mais absurda Que a outra versão, cara Mano, muito fera demais Del Piero Pra quem não viu Esse Del Piero aí Ele fica aí, mano 100 também Com aumento de clube, tá? Que você coloca ele de centro avante Ele de segundo atacante É que fica 100, né? De centro avante ele fica 96 É o Ninho O Fernando Torres, cara O Fernando Torres Muito apelão, tá? O Fernando Torres 98 Com aumento de clube Vai a 99 Muito bom mesmo Cara, eu uso o Fernando Torres Nem com aumento de clube, cara Eu uso ele normal O 98 Ele já é absurdo Junto com o Rummenigge Lá na frente É apelação total Bergkamp Segundo atacante também Aí, ó Vai pegar no máximo Mano 98, tá? De overall E ali pela frente De meia atacante Ele pega 100 Tá? De centro avante 99 E 98 De segundo atacante, cara Tem alguns Legends Que jogando em outras posições Eles aumentam de overall Como vocês viram aqui No caso do Bergkamp Do Ronaldo Que vai de centro avante Aumenta também Tem esse outro Ronaldo aqui, ó Que é um Ronaldo Que é com um overall menor Ele fica ali, ó 97 Quando você coloca o aumento de clube Ele vai a 100, tá bom? De ponta esquerda E também fica a 100 de centro avante Esse daqui já é diferente do outro O outro fica a 101 de centro avante Esse aqui é o Rummenig normal, tá? Não tem muita diferença pro outro Porém, esse aqui só fica a 100 Na frente de centro avante O outro Rummenig Ele fica a 101 Aquilo ali vai ser muito mais apelão Esse aqui fica a 100, ó Então esse é o Rummenig que eu tenho Aqui, o Iniesta O Iniesta, tá? Um Um É, meio de ligação muito bom Tá? Pega 97 ali 98 Ali Com aumento de clube Muito top mesmo O Iniesta, tá? A gente tem também o Patrick Vieira Essa nova versão do Vieira aqui, tá? Pra quem tem pessoa que pegou Essa versão do Vieira, cara Muito insano mesmo O Vieira normal já é absurdo Imagina aí a versão Iconic E essa versão aqui Do Vieira 99 Tá de overall O cara ali como volante, mano Passa nem vento Batistuta Essa versão do Batistuta eu ganhei E eu posso falar pra vocês Que ela é insana, cara Ela fica a 99 de over ali, né? Centro avante Muito bom mesmo Muito apelão A gente tem também aqui o Tote O Tote que no máximo Fica ali com 97 E com aumento de clube 99 O Tote ele não muda de função Só de meia atacante E segundo atacante ele pega no máximo ali Beleza? E também o Steven Gerrard Essa versão vai ser muito insana Quando sair Eu vou atrás E o Gerrard vai pegar ali 99 no meio, cara E olha só Ali, ó 99 de volante 99 de meia de ligação 95 de meia atacante, cara O Gerrard insano demais Eu vou atrás de quando vir, mano Tem também a versão do Owen Essas versões pelo Liverpool, tá galera? Que vão vir Olha só O Owen Vai pegar 97 E 99 de centro avante O Owen é muito apelão, cara O Owen é absurdo O Owen normal é absurdo Imagina ele icônico Fernando Torres também vai ter a versão dele Pelo Liverpool, cara Na época que eu acho que ele mais jogou Foi no Liverpool Muito absurdo Chega no 99 de overall Ali de centro avante também Muito bom Muito top Outra versão do Bergkamp, tá galera? É a versão do Bergkamp aí, ó Que vai pegar no máximo aqui 96, tá? E 98 com aumento de clube Essa versão do Bergkamp aí Com meia atacante Fica 99 Vem também o Beckenbauer Essa versão do Beckenbauer é normal Ela é a versão normal, né? Não é a versão nova É a versão antiga Pega 98 de zagueiro Muito bom mesmo Esse Beckenbauer Top demais O outro ganha por um de overall Nova versão do Del Piero O Del Piero é um pouco mais velho, né? Del Piero aí um pouco mais velho E ele vai ficar aí 99 de over Mesmo assim, tá? Ainda fica bem absurdo Essa outra versão do Del Piero É... Como eu falei pra vocês Tem a versão do Beckenbauer aqui Que é muito top Que é essa versão que eu ganhei do Beckenbauer Ela chega a 99 de overall Essa versão aqui Ela é absurda demais De volante Pega 98 Esse Beckenbauer aqui Eu não tiro do time por nada Inclusive é meu capitão É... Cara, errei aqui Raika Raika pra quem não tem É muito bom também Muito absurdo Outro volantaço Se vier alguma vez E você tirar Pode ter certeza Que você não vai se arrepender Pega 96 E no máximo 99 ali De volante Fica absurdo mesmo O Raika Vem também o David Beckham, cara E essa versão do Beckham aqui Se você já tirou Você sabe do que eu tô falando Eu tenho essa versão E ela é muito absurda Ela pega 98 ali É muito top mesmo E de volante Ela fica 100, cara Muito bom mesmo O de Gullet Eu não tirei o Gullet Iconic Mas eu tenho o Gullet Normal Que é o Legend normal E ele é muito bom, cara Ele com aumento de clube Também vai a 99 Também Muito absurdo mesmo ali, ó Dá pra jogar até de zagueiro Com o Gullet O Gullet é um desses Polivalentes Que joga em quase todas As posições do campo Muito bom Outra versão do Batistuta, né, pessoal A versão normal do Batistuta Ele também pega 98 de over É um Batistuta bem apelão Ali na frente Quem tem o Batistuta Sabe chuta muito Outra versão do Tote, né, pessoal A outra versão do Tote Eu acho que é um Tote um pouco mais velho Essa versão aí Ela chega no máximo a 98 de over Segundo atacante De meia atacante Pega 98 também E também de centro avante, cara Vem também aí o Puyol, né, mano O Puyol Essa versão eu não lembro agora Se é a versão normal Ou se é a outra versão Puyol Vai pegar 96 de over E 97 Com aumento de clube, cara Puyol dá pra jogar também De lateral direito, beleza Muito top, muito top Outra versão do Vieira, né, pessoal A versão que já veio anteriormente É muito apelão também Qualquer um Vieira é absurdo 98 também Volantaço, tá Muito top o Vieira Também o Paul Scolz, tá Nunca peguei esses caras, mano Queria ter pegado esses caras aí Pra colocar no time E com aumento de clube O Paul Scolz fica 98 E ali pelo meio O Paul Scolz domina, né Jogando quase todas as posições Tá Do meio Vem também aqui, ó O Maradona Esse Maradona aqui Foi o que a gente ganhou de graça, né Quase ninguém usa Mas esse Maradona É bem apelãozinho Fica 98 com aumento de clube Por ali, tá E algumas pessoas utilizam Ryan Giggs Esse daqui Não tem do que falar, cara O Ryan Giggs É muito bom mesmo E, cara 97 com aumento de clube E o cara também domina ali Pela posição de MLE Tá Também De meia atacante Dá pra jogar de boa E também de ponta esquerda O Giggs ali domina Xabi Alonso Esse aqui Ele já está disponível Desde a versão 20 Mas ainda não veio Em nenhuma vez Mas já estava até no site De aniversário da Konami Cotado pra vir O Xabi Alonso Com aumento de clube Vai ficar 97 Ele vai vir pelo Liverpool, tá O Xabi Alonso Muito top Dando ali pra usar Pelo meio de campo Muito bom mesmo Rashford Essa versão do Rashford Na Play Store Ela está com a foto Bola ouro Porém aqui tem uma versão Do Rashford Bola preta Então Vamos esperar lançar Pra ver o que realmente vai vir Porém a gente sabe Que o Rashford Ele é um jogador Bem apelão E se vir é assim Com 98 de overall E aumento de clube Vai estar bom Beleza O Rashford Vai estar top Beleza Eu vou esperar sair Porque essa daqui Eu não tenho certeza Porque a gente viu A foto da Play Store Que é bola ouro A gente também tem o Oliver Kahn Essa nova versão do Oliver Kahn Que vai pegar 95 de over E com aumento de clube Ele vai chegar a 96 Vai ser o primeiro Iconic goleiro 96 Vai vir top demais Vai vir insano Esse Oliver Kahn A versão normal Já é insana Uma nova versão do Beckham Agora lá pelo Real Madrid Muita gente perguntando Quanto é que viria o Beckham E ele vai pegar 95 E vai ficar 97 de overall E ali também jogando pelo meio O Beckham vai usar Todas as posições do meio Vai ficar 97 Beleza? É um Beckham um pouco mais velho Por isso né pessoal Nedved Nedved Muito absurdo Pela Juventus Vai pegar 97 também de overall Jogando ali pelo meio Fica 98 de meio atacante Se você usar esse Nedved Meio atacante Você não vai se arrepender Tem também ali o Rivaldo Tem muita Iconic ainda Rivaldo Rivaldo que no máximo Ele fica aí ó Deixa eu ver aqui Fica 95 E com aumento de clube Vai 98 Rivaldo né Jogando ali pelo meio Também dá pra jogar com o Rivaldo De ponta esquerda Cara Muito top esse Rivaldo Outra versão do Nedved Tá Essa versão aqui Que é a versão nova Que deve chegar também Pra gente comprar Por moeda Todas essas versões Desses jogadores São por moeda tá Se você ficar esperando Esse Nedved aqui Fica 97 ali De MLE E também de meia atacante Tá Vem também aqui o Cafu Né Muita gente tirou o Cafu Eu queria ter tirado o Cafu Na minha conta principal Mas não consegui Esse Cafu é muito absurdo Fica 97 lateral Com aumento de clube Vem o Xavi Esse Xavi aqui é muito bom Gostei demais de utilizar o Xavi Com aumento de clube Vai 97 Muito insano Maldini 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 é muito top 95 no overall máximo Sem aumento de clube Com aumento de clube Vai a 97 É um zagueirão Gascoini Gascoini vem pelo Tottenham Primeira vez que vem um Iconic do Tottenham Gascoini vai pegar 97 também Tá E vai ficar absurdo Olha só Gascoini pode jogar de meia atacante Muito top Pirlo A nova versão do Pirlo Tem a versão do Pirlo Aquela versão antiga Essa é a nova versão dele Tá E vai pegar 97 também Ali pelo meio Pirlo Maestro Outro Puyol Eu acho que essa é a nova versão do Puyol Aquela era a versão antiga Essa é a nova versão Do Puyol Que vai ficar no máximo aqui Olha só Vai pegar no máximo também 97 de zagueiro Puyol é Puyol A outra versão do Cafu Olha só Novas versões de Iconic aqui Mas não muda muito Vai pegar 98 Essa versão aqui é mais apelona que a outra Tá um overall a mais Galera vai ficar doidinha querendo Rosic Que no máximo aqui Vai pegar 97 Tá pessoal A gente vai ter também o Lampard Pela primeira vez aí chegando O Lampard como Iconic Vai estar top demais Vai pegar 97 O Lampard ali Muito absurdo De meia de ligação ali 97 Beleza Top demais Furlan De centroavante né Pega 97 Se eu não me engano Furlan Pra quem não viu O Furlan aí Pega 97 de overall Ele vem junto com o Torres Beleza Quando ele vem É o Andy Cole Cara Esses caras são muito apelões Cara Na verdade o Andy Cole E o York né Queria ter pegado esses caras Pro meu time Mas não peguei Cara Muito apelão 98 Cara Absurdo mesmo Paul Scolz A nova versão Tá Nova versão do Paul Scolz Que vai vir top demais Chegando a 95 de over Com o aumento de clube Vai a 97 E caras ali pelo meio Paul Scolz Comanda Paul Scolz é top demais Vem ainda O Deco Ali ó O Deco Tá bom Que no máximo Vai pegar ali 95 E com aumento de clube 97 Tá Vem também o Ryan Giggs A nova versão dele Ali pelo meio Também vai dominar Vai pegar 96 Esse é um Giggs Um pouco mais velho né Por isso ele tá com essa versão aí O Nakata Pela Roma também O Nakata Vai pegar no máximo 97 Tá bom O Robson Ali pelo meio também Pelo Manchester United Vai pegar 97 Também com aumento de clube Vem também o Van der Waard O Van der Waard pelo Tottenham Cara Alguns icônicos do Tottenham né Vai pegar 97 também De meia atacante Muito top O Campbell Considerado um dos melhores Zagueiros agora do jogo Já tô vendo muita gente Usando o Campbell agora Icônica Mano Muito top Fera demais Pega no 97 E é um zagueiro completo Eu ouvi errada a zaga Meu parceiro Isso é apelão Klyver Pelo Barcelona O centroavante Klyver Pega 93 Sendo a Iconic Moments Na verdade Pega 97 né Dei uma bugada aqui No aplicativo Pega 97 de centroavante Klyver Beleza O Rob Roy Keane O Rob Keane Se eu não me engano Vai chegar aí A 95 E no máximo 97 Como centroavante A versão do Khan Que vocês já conhecem Pega 95 A versão do Cacilhas Nova Que vocês não conhecem ainda É a versão nova Ela vai chegar também Ela pelo Real Madrid Também Ela vai pegar no máximo 94 Com aumento de clube Vai a 95 A versão do Cacilhas Também Que com aumento de clube Chega a 95 Também Essa versão aí Tá bom Com aumento de clube Chega a 95 O Mataus A nova versão Do Mataus O Mataus só existe Lenda normal E agora ele vai vir A Iconic Moment Vai pegar 97 de over Vai vir insano demais Meia de ligação ali Mataus Pirlo Esse Pirlo aqui Todo mundo já viu E quem recebeu ele Porém eu não gosto muito Desse Pirlo Porque eu acho muito lento Ali no meio 97 Vem também ali O Roberto Carlos Roberto Carlos E esse Roberto Carlos Aqui é muito top Lateral Pega 96 Com aumento de clube Insano demais O Deco Cara O Deco é muito ruim Não gostei não Mesmo sendo Iconic O Deco pega 94 Com aumento de clube Vai a 96 Vem também aí O Elber Centravantaço Pelo Bayern O Elber Com aumento de clube Também pega 96 O Nakamura O Nakamura Pelo Celtic O único Iconic Do Celtic O Nakamura Também fica 96 O Nakamura Foi o único Iconic Pra quem não sabe Que veio por GP Do White Orc O outro cara Pra fazer dupla Lá com o Cole Muito apelão Também pega 96 O Liumberg Cara Liumberg Bem top Também O Liumberg Ali na frente Pra jogar com ele Também muito top O Liumberg Vai pegar ali Com aumento de clube 97 Izague Izague não saiu Tá pessoal Muita gente aí Pensando que o Izague Ia sair O Izague não saiu não Pega 94 Com aumento de clube 96 Morientes Também Bem absurdo De centroavante 97 Muito top É o Ivin Tá Esse Iconic aí Eu acho que o pior Iconic Que tem É esse Ivin Pega 95 Tá É muito ruim Cara Bem fraquinho mesmo Você vê assim 95 Pensa que vai ser bom Mas não é não Parque de Sum A nova versão Vai pegar 95 A gente também A gente tem o Gut Com a nova versão A versão Gut Cabeludo Lá pelo Real Madrid Esse é um Gut Que joga mais pelo meio Em vez de meia de ligação Vai pegar 96 Também Podendo usar também Ele ali de meia de ligação Como a função normal dele Mas eu acho Melhor usar esse Gut De meia atacante Cara Ele é muito bom Tem um passo excelente A versão do Gut Normal né Que é o mesmo overall Praticamente A versão do Gut Normal Pra quem não viu ainda Olha só Pega 96 O Petit Volantasso também Se você não usa O Vieira Usando o Petit Você vai ver Também é um bom volante 95 Robert Pires Não usa muito o MLD Né Ou MLE O Robert Pires É um bom MLE Também podendo usar De ponta Tá Você também pode usar Ele da ponta Esquerda Robert Pires Gilberto Silva Nova Iconic Aí pelo Arsenal Vai vir top demais E insano Gilberto Silva Que vai chegar 96 de overall Vem também o Peter Cech Pela primeira vez Aparecendo aqui Vai chegar aí No máximo A 92 De overall Na verdade 93 de overall 93 como goleiro Achei pouco demais Para o Peter Cech Deveria chegar Pelo menos A uns 94 Chagiven O goleiro Pelo Manchester City Vai chegar aí No máximo A 93 Também E o Barry Também pelo Manchester City Ali jogador Do meio De campo O Barry Chegando aí No seu máximo Com o overall A 94 E aumento de clube Beleza galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Se você gostou E vai atrás De algum desses Iconics Deixa aí embaixo Deixa o seu like Nesse vídeo aqui Que é muito importante Vamos bater 5 mil likes Que eu mostro a vocês Como olhar aí Nesse Oechat Tamo junto Deixa o like Vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Tá aparecendo logo aqui em cima Na minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui Até a próxima hein Valeu demais